Quando esse trem da alegria var a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber que tendo você do meu lado eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto, pegar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força do acaso, do encontro é uma constelação Lumiar De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais e mais Mais e mais e mais e Quando esse trem da alegria var a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber que tendo você do meu lado eu me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto, pegar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força do acaso, do encontro é uma constelação Lumiar De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é um cobertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais e mais e mais e mais e...